Vamos dar uma olhada juntos no Bitcoin que está agora sendo negociado na casa dos 59 mil dólares. A coisa que não parece estar muito boa para o Bitcoin, mas eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho e a minha expectativa para o curto prazo. Pessoal, hoje estou aqui em um espaço diferente, aqui onde eu estou trabalhando, aqui em Bangkok. Então o computador está um pouquinho complicado de instalar, mas aqui é um dia bonito, um pôr do sol agora aqui acontecendo em Bangkok, cidade aqui muito bacana, basicamente uma grande Nova York aqui, um São Paulo da vida, pessoal, tailandesa. Então, cidade bem interessante aqui. Inclusive tem aqui um ringue de Muay Thai, pessoal, incrível, aqui nesse lugar que eu estou trabalhando tem um ringue de Muay Thai. Então vamos dar uma olhadinha no Bitcoin agora mesmo. Ah, eu já ia esquecendo de falar, pessoal, não se esqueçam de participar aqui do Grupo Telegram, são praticamente 13 mil pessoas aqui, vale muito a pena vocês participarem. E quem aqui quiser aproveitar as promoções, eu vou deixar também o link aqui do meu site, que está aqui abaixo, deixa eu achar meu site aqui, pessoal, tem muito site aberto. Vocês podem aproveitar aqui promoções que eu vou deixar na página do meu site, melhores corretoras, ferramentas aqui também, como o Terminal da Tani, que é essa ferramenta aqui, esse link aqui, pessoal, esse logo vocês podem encontrar no meu site, no link aí abaixo, para vocês acessarem essa ferramenta aqui, que vale muito a pena achar de novo aqui também, que é tanta janela aberta. Essa ferramenta aqui, 100% gratuita para vocês operarem em mais de 20 corretoras, totalmente de graça pelo computador e vale muito a pena, pessoal. Realmente é uma plataforma aqui que eu estou usando no meu dia a dia, cada vez melhorando mais. Inclusive agora eles têm uma integração com a Dex aí, de Solana. Eu comentei para vocês no Grupo Telegram, vou até repostar para vocês essa notícia aí da Tani, que está cada vez melhorando mais aí, está criando uma plataforma bem completa para traders. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora? Bitcoin que não está aqui muito, não está muito interessante, né? Agora aqui sendo cotado na casa de 59.700 dólares, nesse momento. Chegou aqui na região de 600.500 de novo, né, pessoal? Então é o seguinte, a gente perdeu a região importante de suporte, a região de 60.000 dólares, eu comentei para vocês, a gente já sabe disso, né? E agora é o seguinte, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora? Regiões do CPR, essas regiões aqui que são essas linhas que eu já comentei para vocês anteriormente, né? Vou ter de desenhar aqui também. Essas regiões aqui, pessoal, que essas linhas do CPR são bem importantes a gente não perder, tá bom? Então o último nível aqui de suporte estaria na região aqui de 50.000 e 5.000 dólares desse CPR mensal, tá bom? Mas assim, a gente também tem aqui o Fibonacci, então acompanhe o Fibonacci também. Eu comentei para vocês na live, inclusive, que eu fiz, última live, desse topo aqui até o fundo. Então a gente tem aqui o Fibonacci que não beliscou aqui a região de 382 ainda, né? Então não perdendo a região dos 58.000 dólares é muito bom para o Bitcoin, pessoal, tá? Eu estou realmente aqui, a gente ficando aqui nessa região, inclusive o Bitcoin parece que está formando um padrão de acumulação, a gente vai dar uma olhadinha aqui daqui a pouquinho, tá, sobre isso. Então a gente não perder nessa região seria muito bom, porque senão a gente vai formar, inclusive aqui, eu comentei para vocês em outro vídeo sobre esse M aqui, pessoal, tá? Isso aqui é bem complicado, essa formação, porque essa é uma formação de reversão aqui, de tendência, a gente não pode perder essa linha aqui do 58, tá? Seria importante a gente não perder, porque senão a coisa pode ficar bem feia e o Bitcoin simplesmente fazer isso aqui, né? Então eu quero desenhar aqui detalhes, esse Fibonacci. O Bitcoin poderia simplesmente fazer exatamente isso aqui, tá? Então eu gostaria de não ver isso aqui, pessoal, tá? A gente poderia começar aqui, simplesmente coisa degrigolar para o Bitcoin, tá? Então, muito importante segurar a região do 58, tá? Se a gente não segurar aí a coisa pode ficar complicada, mas ainda a gente tem regiões Fibonacci aqui que eu também estou tentando acumular Bitcoin, pessoal. Vou botar para acumular aqui, tá? Porque, na minha opinião, a gente não acabou com esse Fibonacci ainda, tá? Eu estou aqui tendo esperança do Bitcoin, todas as regiões aqui eu estou acumulando, até a região lá de 54 mil dólares, eu estou tentando acumular Bitcoin nesse momento, tá bom? Inclusive, eu comentei para vocês na live, eu estou com uma operação nesse momento negativa ali, tá? Rodando, mas como eu não estou alavancado, estou praticamente menos de 1x, tá? Estou usando o meu capital ali. O único lado negativo que eu estou pagando é o Funding Fee, mas eu estou tranquilo, tá? Por enquanto, se o Bitcoin perder a região de 54, pessoal, daí sim eu vou fechar a posição, né? Vou perder ali um dinheiro significativo, mas eu estou mantendo aqui minhas esperanças no Bitcoin nesse momento, tá bom? Sobre as médias aqui, comentei para vocês também sobre as médias na live, né? O Bitcoin segurou na média de 50 semanas, que é essa média aqui, 50 semanas de ponencial, é uma média importante. E se a gente puxar o gráfico também semanal, pessoal, essa aqui, a média de 8 na semanal, o Bitcoin segurou também, tá? Isso aqui é uma média importante também de a gente ficar atento aqui agora. Se a gente perder essa média de 8 aqui no semanal, a gente poder também, tá? Uma média importante de ficar acima, que a média que diz para a gente que a gente está no bull market ainda, é a média aí de 21 semanas ponenciais, tá? Uma média histórica que aqui a gente não pode perder essa região dos 52.400, tá? Isso aqui seria a pior dos cenários, na minha opinião, tá bom? Inclusive, se a gente puxar a Fibonacci, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fibonacci também, aqui seria próximo da região aí de... próximo da região de 618, se não me engano, tá? Acho que é 618, até um pouquinho mais abaixo, tá? Então seria mais ou menos... Olha, na verdade, 618 estaria bem mais abaixo aqui, né? Deixa eu ver se está certo esse gráfico aqui. Na verdade, estou puxando até errado esse aqui. Vamos puxar aqui essa última pernada, tá? Desculpa. Então, deve estar esse Fibonacci, vamos puxar outro aqui, tá? Essa última pernada aqui, tá? Então, nesse fundo que a gente fez, pegar esse fundo aqui, tá? Esse topo. Então, a gente poderia ver aqui, ó, que essa região de 52 mil dólares, pessoal, está aqui próximo da região de 618, tá? Que a gente não pode perder essa região aqui, tá? Essa aqui é a região mais importante, na minha opinião, que a gente não pode perder, porque, senão a gente estaria aqui fazendo um cenário complicado aqui, porque a melhor região de compra seria para o Bitcoin, essa região aqui dos 52 mil dólares, tá? Mas não é garantido que o Bitcoin vai pegar ali, tá bom? Então, pessoal, basicamente eu tenho para vocês aqui agora no gráfico de 4 horas semanal, é isso. Vamos olhar aqui mais um detalhe que está acontecendo no gráfico de 15 minutos. Acho que vale a pena dar uma olhadinha aqui, 15 minutos também, o que está rolando aqui para o Bitcoin. Seguinte, pessoal, o que eu estou de olho aqui é o seguinte, vamos olhar aqui, o Bitcoin para mim está formando, nesse momento, esse retângulo aqui, tá? É um padrão aqui de, a gente pode dizer até, um padrão de reacumulação aqui para o Bitcoin. E esse padrão de retângulo, na minha opinião, ele é bem bullish, tá bom, pessoal? É um padrão bullish aqui, porque esses padrões aqui de retângulo, vou xiletar essas linhas aqui também, eles têm 60% de chance deles romperem para cima, tá? É como esses padrões aqui se comportam. Inclusive, tem até um aqui, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link dessa página aqui do Bukowski, que é um cara que tem, estudou muito gráfico aí. Então, ele tem aqui um padrão, padrão de retângulo aqui, ó. Então, esse site aqui, ó, retângulo, bottom, né? Então, você pode ver aqui esse padrão, como é que ele funciona, e aqui diz, ó, esse padrão aqui tende a quebrar, aqui que está selecionado para vocês, aqui, ó, essa região, tende a quebrar 59% das vezes para cima, tá? Isso aqui é análise técnica que eu estou falando, tá bom? Então, você pode, eu vou dar uma olhada, deixar esse link para vocês aqui na descrição do vídeo, dêem uma olhadinha nesse link abaixo, para você dar uma olhadinha como funciona esse padrão aqui, tá bom? Então, o padrão que eu estou acompanhando aqui agora, nesse momento, para o Bitcoin, pessoal, tá? E o que eu estou de olho aqui também, que está me deixando um pouco preocupado com o Bitcoin, bastante preocupado, na verdade, são indicadores de sentimento aqui que a gente tem, pessoal, né? O long short rate está em regiões, incrivelmente aqui, acima de 4, tá? Então, esse aqui é o nosso indicador, que mostra a quantidade de pessoas que estão, tem muita gente fazendo mais long aqui do que short, olha esse indicador aqui, pessoal, tá? Na região aqui agora, praticamente acima de 4, que a gente deve estar em 4.3, 4.4 aqui, tá? Isso aqui fazia muito tempo que a gente não via algo desse tipo, tá? Então, realmente complicado, para o Bitcoin subir, esse indicador tem que melhorar bastante, né? Eu comentei para vocês na live sobre isso, então, o indicador, enquanto ele estiver acima ali, vai ser bem difícil também do Bitcoin se conseguir, né? Ter uma evolução forte de preço. Eu gostaria de ver o Bitcoin subindo, né? E a gente conseguir ter o indicador aqui descendo. Inclusive, pessoal, voltando aqui para o gráfico, só comentando para vocês aqui para o gráfico, a gente tem as sardinhas comprando há bastante tempo, né? Voltando aqui para o gráfico também, o que eu gostaria de ver para o Bitcoin, só para o gráfico de 4 horas rapidamente, para a gente ver aqui, o que eu gostaria de ver para o Bitcoin aqui agora, puxando o VPVR junto, seria a gente conseguir romper essa região aqui, essa faixa aqui para o Bitcoin. Gostaria de romper essa faixa, pessoal, fazer um rompimento e a gente conseguir ter um suporte nessa região aqui. Obviamente, rompimento não seria tão drástico assim, né? Mas um rompimento com suporte aqui para a gente poder retomar essa alta aqui, tá? Isso para mim seria o melhor cenário para o Bitcoin, tá? Então, é o que eu estou de olho aqui agora. Mas, pessoal, o indicador de sentimento está bem complicado. Tirando aqui, o que deu uma melhoradinha um pouquinho foi esse indicador, né? Esse aqui, o do... Deixa eu puxar aqui o indicador correto. Esse aqui, pessoal, deu uma boa melhoradinha, né? Que é o nosso Fear and Greed Index aqui, tá? Ele voltou já para uma região de neutro aqui nesse momento. Então, a gente está aqui de região de neutro. Deu uma leve melhorada, mas gostaria de ver esse indicador caindo bastante aqui e para medo, né? Para a gente poder ter um pouquinho mais de esperanças com o Bitcoin. Long short ratio caindo. Com esse indicador caindo também. E também, pessoal, para finalizar o vídeo, eu estou de olho aqui, direto aqui no Index do Dólar. Comentei para vocês aqui. Vamos puxar aqui o Index do Dólar também. O Index do Dólar junto aqui com a SP500, pessoal. Acompanha também aí, tá? Porque o Index do Dólar vai cantar para a gente lá em 2018, quando isso aqui começou a subir muito, o dólar começou a ganhar força, a gente teve, então, o Bitcoin perdendo muita força, porque o Bitcoin é a antítese do dólar, né? Então, comentei para vocês na live, inclusive, sobre isso, pessoal. Esse aqui, para mim, foi o principal motivo aqui, o principal motivo do Bitcoin, se eu consigo mudar para o gráfico diário aqui nesse momento, foi o principal motivo aqui do Bitcoin ele ter perdido força aqui, esse rompimento com esse cumbro cabeça e ombro do Index do Dólar. Quem não viu a live lá, eu expliquei direitinho sobre esse gráfico. Para mim, foi um dos principais culpados aqui agora, nesse momento, tirando também a alavancagem, o long short ratio, enfim, que está complicado no Bitcoin. Como a inflação está muito alta, pessoal, todo mundo quer comprar Bitcoin, todo mundo alavancando no Bitcoin, isso também gera um pouco de problema. Um dos maiores problemas para o Bitcoin é o mercado futuro. Se não fosse o mercado futuro, com certeza o Bitcoin estaria na estratosfera aqui agora, mas tem muita baleia aí controlando o mercado, operando o mercado futuro ali, não vão segurar o preço enquanto esses indicadores não melhorarem. Mas, para mim, aqui o Windows do Dólar é um problema bem grande que eu estou acompanhando aqui agora. Fiquem de olho nesse gráfico aqui, vale muito a pena vocês ficarem de olho diariamente, estudarem esse gráfico. E esse P500, eu gostaria de ver esse P500 aqui retomando a alta, vamos puxar para o gráfico aqui agora, é de 4 horas. Gostaria de ver esse P500 aqui nesse momento retomando a alta, conseguindo fazer um pivô aqui de alta, seria muito bom, está próximo de fazer isso. Então, vamos ver se a gente conseguir romper essa região aqui dos 4.700 pontos, seria muito bom, porque daí a gente poderia ter mais esperança com o Bitcoin. Para mim, se a P500 conseguir romper, a gente ter a correção aí do Windows do Dólar, que está batendo em regiões de resistência nesse momento aí, com o indicador de sentimento dando uma melhoradinha, a gente pode ter esperança com o Bitcoin. Se o Bitcoin perder a região aí dos 58 mil dólares, pessoal, eu vou começar a olhar para acumular aí na região dos 54, 55 mil dólares, 57, 55, 54, é isso que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso. Eu estou aqui, de certa forma, apreensivo com o Bitcoin, tanto quanto vocês, tanto que eu entrei na live aquele dia que eu sabia que as pessoas estavam com o mesmo sentimento que eu estava, então eu queria compartilhar com vocês ali o que eu estava de olho. Eu estou com a operação aqui, levemente no negativo, porque eu não entrei alavancado, uma região perigosa ali, eu mostrei para vocês na live também a operação lá que está rodando a FTX. Também tem uma operação lá na PrimeXBT que está rodando também, são corretoras que eu uso aí bastante para poder operar. E é isso, pessoal. Estou agora aqui aguardando. Se o Bitcoin der uma subida ali para a região dos 61 mil e 300 de novo, 400, eu estou fechando posições ali que eu tenho aberto, posições principalmente na PrimeXBT, que eu estou um pouquinho mais alavancado na PrimeXBT. Lá sim eu estou alavancado, estou fechando operações, eu fechei um pouquinho em regiões um pouquinho onde o Bitcoin bateu em 61 mil e 200, eu fechei um pouquinho essas posições para poder ficar um pouquinho mais tranquilo, porque esse Bitcoin foi buscar o 54, ele com certeza, nessas posições que eu estou alavancado, ele poderia chegar a ter risco de ser liquidado. Então, não quero correr esse risco, mas operações que eu não estou muito alavancado por enquanto, enquanto a gente não perder a região ali dos 54, idealmente, o mais seguro ali, realmente, o mais garantido é a região dos 52, a gente não perdendo essa região, pessoal, para mim, ali eu vou estar tranquilo, até poderia manter essa operação ali aberta, tá bom? Mas é isso, cheirense o risco de vocês aí, tomem bastante cuidado, acompanhem a SP500, índice do dólar, e a gente se vê aí muito em breve, quero começar, vou fazer live aqui no canal, espero que vocês consigam participar das próximas lives também, tá bom? Então é isso, pessoal, um abraço para todo mundo, e a gente se vê aí na próxima. Um abraço, vou deixar aqui o Bangkok para vocês aí ver a noite um pouquinho, fechar o vídeo.